Olha a quantidade de livros encontrados aqui, em Ribeirão das Neves, bairro Barcelona, final da rua 13. Olha pra você o descaso. Vários documentos encontrados, abandonados. Olha pra vocês verem. Olha a quantidade de livros. Olha a capa do livro que eu acabei de encontrar. Ano 2014, 2015, 2016. Olha a quantidade de livros. Estamos indignados com isso. O país em meio à crise e a população pagando pelos erros dos nossos governantes. Eu gostaria de saber qual providência será tomada pelo Ministério da Educação. Mais um documento aqui que a gente achou aqui em mãos aqui, com alguns dados. Segundo relatos que eu recebi aqui, esses livros foram abandonados aqui na tarde de domingo. E nós estamos em plena quarta-feira e nenhuma providência ainda foi tomada. E aí E aí Obrigado.